O nosso sonho não vai terminar Se eu cheguei até aqui Tem mais caminho pra me percorrer Junto com o Magic É que nós fuma um beck, bola um beck Bem rapidinho Já joga na blanche ou do caque Ou do verde de Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedir aquela outra, mas o nosso sonho não vai terminar Se eu cheguei até aqui Tem mais caminho pra me percorrer Junto com o Magic É que nós fuma um beck, bola um beck Bem rapidinho Já joga na blanche ou do caque Ou do verde de Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedir aquela outra Seu app de vídeos curtos